E nesta quarta-feira o ministro da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas, explicou no programa Bom Dia Ministro como estão as negociações no Congresso Nacional de duas medidas provisórias. Elas tratam de temas como pensão por morte, seguro defeso e perícia médica. Na entrevista, o ministro da Previdência, Carlos Gabas, explicou as mudanças em relação à perícia médica. Nós temos uma dificuldade muito grande, nós temos uma carência muito grande de médicos no país. Consequência disso é que as perícias demoram muito tempo para serem realizadas. Isso faz com que uma pessoa que precise ficar 40 dias afastada, por exemplo, tenha que ficar 60, 90 dias com um custo maior para a Previdência, para um custo para o trabalhador, com um custo para a empresa, ou seja, só tem prejuízo. Então o que nós propusemos? Que o INSS possa se utilizar da rede pública, civil e militar, em convênio, para realizar essa perícia médica. Em relação à pensão por morte, o ministro da Previdência explicou que o pagamento do benefício continua com valor integral. Nós estávamos propondo um tratamento diferenciado para viúvas com filhos e viúvas sem filhos. Mas o Congresso, em todo esse debate, esse período de debate com a sociedade civil, com o Congresso, resolveu que esta medida deve ser melhor discutida, inclusive no âmbito de todo o conjunto da estrutura da Previdência Social brasileira, seja o regime geral, sejam os regimes próprios. Então essa medida foi retirada, esse item foi retirado da medida provisória. Então segue o valor integral para todos os pensionistas. Carlos Gabas falou também sobre o pagamento do seguro defeso para pescadores. Por uma questão de renda, no período em que o segurado recebeu o seguro defeso, o Bolsa Família vai ter uma interrupção pela questão da renda. E terminado o seguro defeso, automaticamente este segurado volta ao Bolsa Família sem ter que fazer nenhum novo requerimento, sem ter que ir a nenhuma agência para fazer nenhuma manifestação pessoal. Então nós garantimos a proteção às pessoas que estavam e continuarão no programa Bolsa Família e garantimos também o acesso ao programa do seguro defeso. Isso é muito importante porque protege uma quantidade enorme de pessoas.